Coloca a mão na altura do coração, fechamos nossos olhos, repita assim comigo, Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a Tua palavra é a boa semente. Semeia, Senhor, Tua palavra sobre a minha vida, porque eu sei que a Tua palavra tem o poder de mudar a minha história. Fala comigo esta noite, aquilo que necessito ouvir, não aquilo que desejo, mas aquilo que necessito. Em nome de Jesus, eu declaro meu coração, minha mente, sujeitos a unção do Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. E amém. Você tem sonhos, irmãos? Glória a Deus, você está vivo, né? Eu ouvi dizer que só quem não sonha é quem está morto, ou quem desistiu de sonhos. Abra sua Bíblia, 1 Reis 3, 5. Muito bom este texto, a palavra muito abençoada. Fala aqui de Salomão. Salomão. Vamos ler o versículo 3, capítulo 1 Reis 3, versículo 3. Diz assim a palavra, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incêndio. Versículo 4. Foi o rei de Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior. Ofereceu mil holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeão, apareceu o Senhor, a Salomão. De noite, em sonhos, disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Amém? Vou parar por aqui, o texto está bom. Vamos seguir. Sonhar, irmãos, é algo inerente do ser humano. Ser humano normal, saudável, quando criança ainda já começa a sonhar. Os pais ajudam muito. Os sonhos dos filhos. Os pais podem e devem ser um instrumento na mão de Deus para encorajar os filhos a ter sonhos, projetos, a crescer na vida, a desejar melhorar a cada dia. Mas, por conta das crises, dos problemas, das dificuldades que a gente vai passando, a gente, em dado momento da vida, vai diminuindo o tamanho do sonho ou vai acomodando o sonho, a realidade que está se vivendo. E até alguns deixam de sonhar por motivos diversos. Pelas frustrações, pelas decepções. E é tão terrível quando a pessoa deixa de sonhar, porque alguns que deixam de sonhar têm a tendência de cair em depressão, em desânimo profundo. E quantas pessoas em depressão hoje em dia? Aí você vai ver por que a pessoa está em depressão. Por uma decepção muito grande, por uma traição. E ela se frustra e chega à conclusão que não vale a pena sonhar. Aí vem aquela enfermidade terrível. Depressão é algo profundamente dolorido. Só quem já passou por depressão sabe o quanto isso é difícil. A dor da alma. Como uma pessoa sofre. E você... A gente, atendendo as pessoas, percebe que elas perderam mesmo o objetivo na vida. Deixaram de sonhar. Olham para a sua realidade e falam É impossível que algo aconteça e que possa mudar a minha realidade. E não é muito difícil encontrar alguém nesse quadro. Que tenha deixado de sonhar. Que tenha se frustrado. Que está triste, aborrecido. E, enfim. Que não tenha mais um objetivo na vida. Mas sonhar é uma coisa que todo mundo sabe. E sonha. Uns têm os sonhos grandes. Outros os sonhos são mais acomodados um pouco. Mas a gente acaba sonhando. E tem... Tem aqueles que sonham. Quase que um pesadelo, né? Aquele que come muito à noite. Vai deitar. A barriga enorme. Aí chega no dia seguinte. Sonhei. O que você sonhou? Sonhei com dragão. Cada sonho que você fala. Meu Deus. Comeu muito à noite, irmão? Demais. Aí o sonho é um pesadelo. E muitas vezes a pessoa tem sonhos aí. Que são terríveis mesmo. Por conta de saúde e coisas assim. Mas quem sonha normal, espera alcançar o seu objetivo. Não sei qual é o teu sonho. Quais são os teus sonhos. Se você deixou de sonhar. Eu creio que hoje é uma boa noite para você começar a retomar teus sonhos. Reavaliar a tua caminhada. Porque Deus... Deus quer que alcancemos sonhos. E a proposta desta palavra é como alcançar sonhos na presença de Deus. Amém, irmãos? Sonhar é algo tremendo. A definição de sonho é sequência de imagens. Isso no dicionário. Sequência de imagens e de fenômenos psíquicos que ocorrem durante o sono. Coisa ou pessoa vista ou imaginada durante o sonho. Esse seria aquele sonho noturno. O sonho do dormir. Mas existem os sonhos que nós colocamos no nosso coração. Como é que é isso, pastor? Puxa, eu quero ser o presidente da república. Ui! Que pesadelo. Eu lembro que meu pai falava para mim que ele queria que eu fosse o presidente da república. Graças a Deus não veio faltando um dedo, irmão. O negócio ia ser feio. Mas meu pai falava, você vai ser o presidente da república. Eu ficava olhando para o meu pai. Meu Deus, o que será isso, né? Só indifício. Mas aqueles sonhos que a gente vai tendo e vai querendo na vida, são os sonhos que você diz assim, ah, eu quero conquistar isso, conquistar aquilo, quero fazer uma faculdade, quero me formar nessa área. Sonhos são muito bons porque nos motivam, nos encorajam, nos desafiam a continuar a caminhada. Amém? Uma pessoa sem sonho é uma pessoa sem direção, sem norte. Quem não tem um sonho, não sabe onde quer chegar, vai chegar onde? Em lugar algum, vai ficar divagando na vida. Um dia está fazendo uma coisa, um dia está fazendo outra, um dia está fazendo outra, por quê? Porque não tem foco. Não tem sonho, não tem objetivo. Nós precisamos aprender que é importante termos sonhos. Amém? Porém, porém, existem sonhos na nossa vida, são sonhos que não diz respeito com a realidade de um cristão, de um servo de Deus. Existem sonhos que nós temos que não vão trazer benefício algum. Mas que tipo de sonhos nós temos conservado em nosso coração? Que sonhos nós temos? Quais são os sonhos que têm envolvido a minha vida, têm motivado a minha caminhada? Que tipos de sonhos? Como eu disse aqui, a gente começa a sonhar de pequeno. A gente tem coisas que, é interessante, tem criança que você diz, se conversa com ela, ela já diz, não, eu vou ser isso. E ela define isso na vida. Eu vou por esse caminho, é assim que eu vou fazer. E ela vai estudar e ela se dedica nos estudos, ela já se encoraja, ela se compromete e ela diz, não, eu vou ser um médico, vou ser um advogado, e ela já tem um foco. Outras crianças têm mais dificuldade. Por isso, precisa da ajuda dos pais. Não pode também, tem algumas crianças que estão vivendo os sonhos dos pais, não os seus próprios sonhos. O pai diz, não, eu não fui, eu sou um frustradão, queria ser um engenheiro, e pega para o filho, você vai ter que ser um engenheiro. Eu não gosto desse negócio, mas você vai ter que ser. O sonho dos pais. Claro que, irmão, eu vou ser honesto para você, gostaria que meus filhos fossem pastores. Eu entendo que é um negócio bom. Mas esse é um sonho que eu tenho. Então, a gente sabe que começa a sonhar e que o sonho funciona de uma maneira poderosa. Uma pessoa que tem sonhos, tem objetivo, é diferente da pessoa que não tem objetivo. Ele alinha a sua caminhada, dá direção à sua vida. Quando você descobre isso, pastor, sou muito velho para sonhar. Irmão, velho é o diabo. Você pode ter sonho, se você não ter, pode recomeçar hoje. Ah, mas eu... Imagina um velho que nem eu ir para a faculdade estudar, qual o problema? O problema é que você está velho. Então, fica novo e volta a sonhar em nome de Jesus. Envelheceu aqui. Não tem problema nenhum de começar projetos. Eu estava falando com a pastora ainda hoje, em casa. Eu falei, eu sou grato a Deus. Porque eu podia estar morto e hoje estou vivo. Então, sai da frente, porque tem muita coisa para fazer. A não ser que Deus me recolha no meio do caminho. Mas caso contrário, tem muito o que fazer para o Senhor. Amém? O sonho, ele desafia você. Ele te encoraja a lutar. É muita gente que tem um projeto pequenininho. Está bom até aqui, irmão. Não economiza no sonho, não. Amém? Tem gente que viveu uma vida tão miserável, tão limitada, que até quando vai sonhar, sonha pequeno. Eu me lembro, pela minha limitação, meu sonho era... Eu queria um carro. Eu tinha um sonho de ter um carro. Eu queria Fusca. Olha como é que a gente é estranho, não é? Poxa, mas podia ter sonhado uma coisa melhor. Mas eu sonhei com Fusca. Eu tive Fusca. Deus foi bom. Respondeu a minha oração. E eu me lembro que, uma madrugada, eu estava chorando com aquele sonho. Aquele negócio não funcionava. Me deixava na rua. Eu tinha que empurrar aquele trem. Falar, Deus, o que eu fui fazer? Que sonho esse? Aquilo era um pesadelo, irmão. Porque eu estava sonhando uma coisa, e Deus me deu o que eu estava sonhando. Mas eu podia ter sonhado um pouquinho melhor, não é? Então, a gente precisa melhorar os sonhos para começar a conquistar coisas maiores. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter metas, objetivos. Qual é o pai que não sonha com o filho bem na vida? Amém? A gente, como pai, como pais, nós sonhamos que os filhos estejam indo bem, que sejam felizes, que casem bem, que tenham uma vida abençoada, próspera. Não é assim que os pais fazem? Sim ou não? Claro. Todo pai que é o melhor para o seu filho. Ainda que o filho não entenda, muitas vezes, mas o pai deseja isso. Então, todo sonho precisa ser ajustado. Amém? E os pais podem cooperar muito com isso. Existem sonhos que a Bíblia nos relata, bons sonhos. Nós vemos Abraão, Abraão tinha o desejo, ele e Sara, do que? De ter um filho. Um bom sonho. Um bom sonho. E ele tinha esse desejo no coração, quando Deus aparece para Abraão, falar, você vai ter um filho. Sara já estava velhinha, meio passadinha de idade, e ela deu risada. Ela falou, ai meu Deus, eu, filho? Imagina. Como que pode uma velhinha já ter um filho, um velhinho desse ter filho? As coisas já não funcionam direito. Eu tenho filho como, né? Porque, muitas vezes, a gente tem um sonho, tem um desejo, não se cumpriu, a gente desiste, como se Deus não fosse capaz. necessário para realizar um sonho que tenha a ver com a vontade dele na nossa vida. Deus, então, aparece para Abraão e fala, olha, eu tenho um sonho com você, tenho uma promessa na sua vida, eu tenho um sonho para a tua existência. Porque Deus olhava para aquele homem, irmão, é tremenda a história de Abraão. Porque você olha para Abraão e vê um homem que, no meio de toda a sua família, tinha uma história, uma história ruim. Se você olhar bem o texto bíblico, você vai descobrir que Abraão não vem de uma família temente a Deus. Mas, de alguma maneira, ele conheceu a presença do Senhor. E o Senhor fala com ele, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai daquilo tudo que atrapalha, a todo o projeto que eu tenho na sua vida. Abraão ainda, sem muita sabedoria, assim como nós vimos aqui, Salomão, que ainda, ainda sacrificava a outros deuses. Abraão, saiu do meio da parentela, levou quem com ele? Quem? que significa véu. Foi andar com ele. E a coisa não funcionava. Por quê? Porque não fazia parte do projeto. Chega um momento que o Senhor fala assim, Abraão, diga para ele para onde ele quer ir. Sobrinho dele. Da família dele. O Senhor falou, sai do meio da tua parentela. E ele pega e dá uma decisão. Olha, você escolhe para não ser quem. Abençoado do sobrinho, olha. Eu vou para esse lado aqui, Abraão. Qual o lado? Esse aqui que tem rio, tem campina, tem tudo e tal. Ele diz, tá bom, então você vai para cá, eu vou para lá. Para onde que Abraão foi? Para o deserto, aridez, falta de água, tudo ao contrário. Mas quando Deus tem um plano, e Deus tem um sonho com alguém, meu amado, não importa onde você esteja, Deus te faz prosperar. E ele foi. E ele queria um filho. Mas o sonho de Abraão, que era um sonho, um bom sonho, tinha a ver com o projeto de Deus, com o propósito de Deus na vida dele. Amém? E Deus fez o quê? Deus abençoou Abraão com o seu filho, filho da promessa, e Deus cumpriu a sua promessa na vida dele. Aí você vai em toda a história da Bíblia, você vê de onde vem Jesus, e tem tudo a ver com a promessa que Deus fez a Abraão. Amém? Ana, Ana não podia ter filho, era estéreo, a esposa de Eucana. E ela vai na presença do sacerdote, começa a chorar, e ele até diz, mulher, você está bêbada? Não, eu estou com o coração quebrantado, estou chorando, clamando ao Senhor, que me deu um filho. E ela fez um voto com Deus, Senhor, se o Senhor me der um filho, Ele vai te servir por toda a vida. Sonhos bons, irmãos, desejos bons. Sabe o que aconteceu? Nasceu quem? Samuel, o profeta. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Fala comigo, fala que o teu servo ouve. E a gente olha a história de Samuel, o profeta, e a gente vê que só podia ser Deus naquilo, por quê? Porque ele fazia parte de um sonho eterno, de um sonho de Deus. Amém? Amém, igreja? Caleb, o amigo de Josué, que andava com Josué, qual era o sonho de Caleb? Ele queria entrar na terra prometida. Demorou? Mas ele chegou lá. Com 80 anos, ele dizia que tinha vigor. Aleluia! Por quê? Porque o sonho demorou, irmão, mas era sonho de Deus na vida dele. era um bom sonho. E aqui vai um segredo tremendo. Sonhe em coisas que são importantes. Sonhe com a tua família no altar de Deus. Sonhe com coisas que edificam a tua geração. Sonhe com os seus filhos na presença do Pai. Sonhe com a tua família inteira servindo a Deus, glorificando a Deus, tendo princípios. sonhe com uma vida espiritual realmente crescente a cada dia. Não se acomode. Tenha sonhos de ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Sonhe com coisas que Deus te agrada. Amém? Pastor, mas eu não posso sonhar com a casa própria, com o curso superior? Claro que pode. Um bom emprego? Bom salário? Por que não? Ah, eu sonho em ser curado dessa enfermidade. Sonhe, irmão. Não tem nenhum problema nisso. Sonhar em ter um lar abençoado, feliz, um casal temendo a Deus, buscando a presença do Senhor. Tem algum erro nisso? Não. De jeito nenhum. A verdade é que nós não devemos parar de ter sonhos. mas precisamos perguntar ao Senhor se estes sonhos nos colocam no centro da sua vontade ou se os sonhos que nós temos nos afastam da presença de Deus. Estão me entendendo, irmão? Tem sonho que não coopera para você servir mais a Deus. Tem coisa que te afasta da presença de Deus. Ah, quero ter uma empresa, quero ganhar muito dinheiro e quero ser extremamente ocupado. Depois não tenho mais tempo para o Senhor, não tenho mais tempo para te servir porque o trabalho me consome, o tempo exige demais de mim, enfim, não posso. esse tipo de sonho é um sonho perigoso. Quando a gente sonha que tem que melhorar, devemos sonhar também, inclusive. Que melhoramos, mas que Deus vai nos colocar pessoas ao nosso lado para fazermos aquilo que tem que ser feito sem nos tirar da presença de Deus. Quanta gente vem na igreja e pede a Deus, eu quero prosperidade e Deus prospera, irmão. Deus abençoa. Mas quanta gente boa depois que Deus abençoa e fala até logo o Senhor. Está na vista. Antigamente era humilde, quebrantado, a pessoa vinha com aquela humildade diante do Senhor depois que fica bom, que melhora a condição, fica difícil até de conversar, você tem que marcar a hora para conversar com o cara. E nunca pode. Oh, meu irmão, deixa, não, agora não dá, não. É bom, vamos, não, agora não posso. Porque a vida mudou. O sonho, que era uma bênção, se tornou problema. Afastou da presença de Deus a pessoa. Afastou do projeto de Deus. A pessoa, ao invés de estar alegre, feliz, contente com Deus, agora já não tem mais tempo para o Senhor, para a sua obra, para as coisas que antigamente eram tão prazerosas e importantes. A pessoa se afasta. Então, não tem problema em ter sonhos, tem problema em sair da vontade de Deus. E se afastar do centro da vontade de Deus. Se existe uma coisa que agrada o Senhor é nos abençoar. Mas para que, e Jesus falou, olha, tudo isso eu respondo para que a sua alegria seja completa, para que você realmente seja feliz, que Deus tem interesse que sejamos felizes, que a nossa vida vá bem, que nos alegremos nele, que as coisas que ele nos dá sejam, de fato, reconhecidas por nós como bênção, como dádiva, como presente de Deus para a nossa vida. Porém, tudo isso não pode nos tirar da presença de Deus. Deus tem interessado em abençoar a sua vida, mas para que você se aproxime mais dele. Deus quer realizar os seus sonhos, mas para que você se aproxime mais do seu altar, da sua presença, e que o seu temor a Deus aumente. Amém, igreja? O que devemos fazer com os sonhos que temos? E eu quero encorajar você a isso, apresentar a Deus os teus sonhos e os teus projetos. Eu tinha um sonho, irmão, meu sonho, eu queria ser administrador de empresa. Era um sonho que eu tinha, eu queria fazer faculdade de administração. Eu tinha um outro sonho que era construir uma casa em Curitiba. Fui construindo, aí depois o senhor falou para mim me dar a casa. Falei, mas a primeira vez que Deus falou, eu pensei que era o diabo que estava falando. Era um sonho. A minha vida estava toda projetada para viver em Curitiba. Eu pensei, vou construir minha casa, vou desenvolver meu negócio e vou fazer uma faculdade e é por aqui que eu vou. Só que os meus sonhos não tinham nada a ver com os sonhos de Deus. Sabe por quê? Porque se os meus sonhos fossem realizados lá, eu não estaria aqui hoje. acho que uma grande grande crise no coração das pessoas é descobrir os sonhos de Deus para a sua vida. Que muita gente boa está sofrendo porque não está vivendo os sonhos de Deus para a sua vida, mas está vivendo os seus próprios sonhos e por isso que você não vê a coisa fluir. Porque o teu sonho está desalinhado ao sonho de Deus. E é um problema, irmão, porque sair da vontade de Deus para fazer a própria vontade começam os problemas. Deus está interessado em que a nossa vida se alinhe à vontade dele. tem muita gente pensando que Deus vai se dobrar ao teu bel prazer, ao teu bem-querer. Deus não faz isso. Deus deseja sim que nós nos rendamos a Ele e que rendamos a nossa vontade, o nosso querer a Ele para que Ele possa realizar o melhor que Ele tem para a nossa vida. É um problema sério, irmão, quando a gente sai batendo cabeça de um lado para o outro. Pode perceber não está bom em lugar nenhum. Você vai para um lado não está bom, vai para o outro não está bom, muda de cidade não está bom, muda de estado não está bom, você faz uma coisa, faz outra, e vai para cá, e vai para lá, e as coisas não traz paz, não traz sossego. Por quê, irmão? Porque não entendemos ainda que o segredo é estar no centro da vontade de Deus. A gente vê na Bíblia um personagem chamado Jabez, ou Jabes, como algumas pessoas querem pronunciar. Tanto faz. Primeira Crônicas, 4, 10, diz assim, interessante, ali em Crônicas você vê, é uma descrição de uma genealogia. Aí se fala de Jabez. Jabez diz o seguinte, Jabez invocou a Deus de Israel dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. olha o que diz o restante do versículo, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém. Depois segue a genealogia, coloca o versículo 11 para você ver. E que Lube, irmão de Suá, gerou a Meir, e este o pai de Estom, e assim vai, 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 vai. É interessante esse texto, chama muito a atenção porque Jabez, ele faz uma oração a Deus e a Bíblia diz que o Senhor fez segundo aquilo que ele pediu ao Senhor. O que isso indica, irmãos? Que Deus está interessado em nos abençoar, que Deus está interessado em que possamos ir bem, em que a nossa vida melhore, em que a nossa situação melhore a cada dia. Ainda que, em alguns casos, vai demorar um pouco mais, porque Deus no meio desse processo todo, vai quebrantar aquilo que está errado, Deus gosta muito de tratar gente orgulhosa, você sabia disso? Tem gente muito arrogante, eu sei que aqui não tem ninguém, graças a Deus, só lá na na Coreia, não, na Coreia não, na Coreia tem um monte de crentes lá, irmãos, tem, lá na Coreia tem um monte de gente tratada, Coreia do Norte, Coreia do Norte, Pois bem, mas existe muita gente que tem muito orgulho, não é, irmãos? Outro dia eu estava meditando uma palavra e diz assim que você quer descobrir mesmo quando alguém é um servo de Deus, exatamente quando ele é rejeitado, desprezado ou desvalorizado, aí você descobre se ele realmente é um servo de Deus. forte isso, irmão. Então, Deus vai tratar o nosso orgulho, então, por conta disso, algumas vezes, a benção não vem do jeito que a gente está planejando, mas chama atenção a oração de Jabez, porque ele fala assim, Senhor, me abençoe, a Bíblia diz que o Senhor abençoou a vida dele conforme ele havia pedido, qual foi o processo no relato aqui, o texto só parou por ali. Você pode ter certeza que antes de Deus abençoar você de uma maneira poderosa, Deus vai tratar as motivações equivocadas no nosso coração, que muitas vezes mantemos em nosso coração objetivos assim secretos, escusos. Por que que eu quero ser o que eu quero ser? com qual finalidade? Tem gente que quer viver fazendo curso superior, por quê? Porque ele tem um problema tremendo de autoestima, e para ele se sentir importante, se sentir valoroso, ele precisa estar se autoafirmando, porque é muito mais resolvido. Alguns dizem, eu vou mostrar para o meu pai, para a minha mãe, que eu vou ser uma pessoa grande. A motivação dele não é um sonho de Deus, mas sim o objetivo de provar que ele é melhor do que aquilo que julgava o que ele era. Motivação errada? Objetivo equivocado. Eu conheço pessoas que necessitam de títulos. Você tem que ter um título, tem que ser doutor, tem que ser excelência, tem que ser... Se você não for, você não está legal, não está bem resolvido. Errado os títulos? Não. Deve o respeito, a gente dá o respeito. É que nem pai e mãe, as crianças hoje dizem, você, eu sou do tempo antigo que o senhor é importante e continua sendo. Senhor e senhora. Sim, senhor, pai. Essas coisas são importantes para se manter os níveis de respeito, de hierarquia. quando a gente vai quebrando as convenções sociais, a gente começa a incorrer alguns erros que podem se tornar terríveis depois porque confundem a cabeça das pessoas. Mas eu não quero aqui fazer um tratado sobre esse tema. Os sonhos de Deus para a sua vida, irmão, são sonhos excelentes. Deus nunca projetou nada ruim para nós. Os sonhos que Deus tem, está lá em Jeremias 29, são sonhos de paz, de bênção, não são sonhos ruins que Deus tem. Deus tem os melhores sonhos para a nossa vida, porém, os nossos sonhos precisam ser ajustados à vontade de Deus. Senhor, o que o senhor quer para a minha vida? Algum problema em querer ter uma casa, um carro, até porque isso é necessidade. Nenhum problema. É muito bom quando a gente tem essas coisas. Mas isso não pode ser a nossa segurança. Tem gente que projeta a vida inteira para se aposentar. Irmão, eu não tenho projeto de aposentadoria. Eu não quero me aposentar. Quero trabalhar até o último. Eu não consigo me imaginar aposentado. Uma casinha, lá na praia, olhando para o mar, chuá, chuá, chuá. Que tédio. Meu Deus, que sonho mais terrível. Eu já estou pensando diferente, né? Vou estar pregando aonde? Como é que é? Tem um sonho, não contei para vocês esse sonho. Alguns já sabem. Eu falei para Deus muito tempo, Senhor, quero morrer pregando. E o povo diz, foi o pastor. Quase que aconteceu, não é? É um sonho, irmão. Que bonito, imagina. Não, não imagine agora, né? Agora não. Pregando a palavra de Deus. Eu falava para a pastora esses dias, eu tenho hora que eu tenho problema, irmão, porque eu penso que eu tenho 18 anos ainda. um pouquinho meio gordinho e tal, mas eu só lembro que eu não tenho 18 quando eu olho no espelho e falo, ih, rapaz, o negócio está faltando para ele aqui e está ficando feio o negócio. Sabe por quê? Porque sonhos de Deus nos tornam vivos. quando você aprende a sonhar as coisas do reino de Deus, a tua história começa a mudar. Se você quiser anotar a segunda coisa, Deus realiza sonhos legítimos. Deus realiza sonhos legítimos. Existem duas categorias de sonhos legítimos. Primeira delas, sonhos plantados em nosso coração pelo próprio Deus. Filipenses 2,3 diz, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Existem sonhos, irmão, que são sonhos eternos. Sonhos que deixam o cristão verdadeiro feliz, contente. E eu quero alinhar as coisas aqui. o maior problema da igreja. Fala para a pessoa assim, acorda, irmão. Muito bem. Uma poção de gente bocejando, outra... Meu Deus, o negócio é... Eu estou achando que a mensagem não está muito assim. Diz o pastor, o pastor chamou o Diácono e disse para o Diácono, Diácono, acorda aquele irmão lá. Ele disse, vou não, pastor. Estava pregando, chamou o Diácono, vai acordar aquele irmão. Não vou não, pastor. Diácono, acorda aquele irmão. Não vou não, pastor. Diácono. Pastor, se eu pôs ele para dormir com essa mensagem aí, o senhor acorde ele, por favor. Então, tem irmão que já está quase arrebatado. Fica tranquilo, irmão. Eu vou dar uns berros aqui e você vai acordar. Amém. Glória a Deus. Sabe, amado, quando a gente aprende a ajustar a nossa vida, a vontade de Deus, ao querer de Deus, tudo começa a funcionar diferente. Porque, pense comigo, irmão, a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Ele efetua o querer e o realizar. Deus é aquele que nos respalda. E há, quando você é respaldado por Deus, não há ninguém que possa vencer você. Mesmo que o inimigo use pessoas, circunstâncias para dizer, você não vai conseguir, você não tem como, é impossível para a sua vida. E você vai dizer, eu tenho um sonho dentro do meu coração que Deus plantou no meu coração. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu já ouvi muitas vezes essa frase. E eu não estou usando aqui como uma frase de efeito, mas como uma verdade mesmo, absoluta. Enquanto Deus não realizar o sonho dele na tua vida, quando você entende isso, ninguém pode tirar a tua vida. Enquanto o sonho de Deus não se realiza na vida de uma pessoa, o sonho dele, não o teu, o sonho de Deus, você é imortal. não tem como ninguém matar você. O diabo pode até tentar, mas não vai ter êxito. Eu me lembro quando eu voltava lá do litoral, fui numa convenção, eu sentia alguma coisa meio estranha, vim orando e tal, em uma dada curva lá, rodei o carro, bati no guarda-reio, voltei para o meio da pista, atravessado. Morreu o carro, eu liguei o carro de novo, engatei a primeira, falei, vou tirar o carro daqui, senão vai passar um caminhão em cima de mim. Fui para o acostamento, fiquei ali, esperando, desliguei o carro, falei, pensei assim, bom, esse lugar que eu estou aqui, eu já rodei, bati aqui, pode ver alguém rodar e bater aqui nesse mesmo lugar, liguei o carro de novo, engatei, não engatei nada, irmão. Trouxe o carro para arrumar, veio para Campo Morão, mecânico olhou e falou, mas como que o senhor engatou, pastor? Engatei a primeira de sair da pista, mas como? Como assim como? Engatei, liguei, acabou com a caixa de câmbio, não tinha como engatar, não tinha como fazer nada daquilo. Falei, então eu já sei como é que foi esse negócio, o anjo foi lá e deu um jeito nesse negócio. Irmão, eu acabei de sair do meio da BR, eu saí do meio da BR, fiquei atravessado na BR, eu acabei de sair do meio da BR e os caminhões começaram a chegar, porque é uma curva, uma curva cega, eles iam chegar em cima de mim, com certeza eu iria morrer ali. só que quando Deus tem um plano na sua vida, o diabo pode tentar o que quiser, mas ele não vai conseguir. O segredo de alinhar a nossa vida à vontade de Deus, muda todo o curso da nossa existência. O problema é que tem muita gente querendo que Deus, Deus se enquadre à sua realidade. Que Deus se ajuste àquilo que você quer fazer. A gente tem medo de dizer, Deus, toma conta da minha vida, eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos e o Senhor faz da minha vida o que o Senhor quiser. Irmão, Deus tem o controle de tudo e quando você se rende ao Senhor, você pode ter certeza de uma coisa, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. sabe o que o Senhor disse para Jó? Deus deu, Deus tirou. Quanta gente está na presença de Deus hoje por conta de uma dificuldade, por conta de um problema? Quanta gente? Vem para a igreja porque estava em depressão, porque estava ruim financeiramente, porque estava ruim de saúde, porque o casamento estava acabando, porque a vida estava frustrada, porque tinha um vazio enorme dentro do coração, eu preciso de Deus e vem para a presença do Senhor. Até, até a dificuldade Deus usa para nos ajustar. Amém? Glória a Deus. Sonhos plantados no nosso coração pelo próprio Deus. Que sonho é esse? João 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Afim de tudo o que pedirdes ao Pai, ele vou-lo conceda. Sonhos de Deus, irmão. É muita gente frustrada dentro da igreja, sabe por quê? Porque não quer fazer a vontade de Deus, quer fazer a sua própria vontade. Não tenho tempo para o Senhor, estou muito ocupado, estou trabalhando demais. Ah, eu não vou me envolver nesses negócios, não. Dá muito trabalho. E é verdade, irmão. Igreja dá trabalho, muito trabalho, bastante trabalho. A obra de Deus nos consome de manhã, de tarde e de noite. É isso mesmo. Um verdadeiro cristão, ele está envolvido completamente no reino de Deus. Um verdadeiro cristão que entende o propósito de Deus, vai ver Deus prosperando a vida dele, sabe para quê? Não é para ele fazer comprar carrão, não. Para ele investir no reino. Porque, afinal de contas, será que nós precisamos de um carro tão luxuoso? só que tem gente que tem uns sonhos na cabeça. Eu quero andar de Ferrari. Compre um carro e um posto de gasolina junto. Problema. Mas para que isso? Eu quero ser rico, quero ter muitas propriedades, eu quero... Mas para quê? Qual a finalidade? Qual a finalidade? para sustentar o teu ego? Para se autoafirmar? Para dizer que é importante? Importante, meu irmão, é aquele que está dentro do centro da vontade de Deus, que realiza a obra de Deus. Pastor, então eu não posso fazer uma faculdade, não posso prosperar? Pode. E Deus vai te dar muito. Porém, tudo isso tem que ser feito para a glória de Deus, para o reino de Deus. porque quando, enquanto você estiver decidido a fazer a tua vontade, Deus não tem compromisso com ela, mas Deus tem compromisso com os sonhos que ele coloca, que ele planta no teu coração e no meu coração. Aí Deus tem compromisso conosco. Eu já vi pregador dizer Deus vai realizar os seus sonhos, como se Deus fosse um boneco, servo da gente. muito, muito equivocado esse negócio. Deus não tem compromisso com os sonhos que não tem nada a ver com ele, que ele não está incluso, que ele não está fazendo parte. Deus não está, não está neste negócio. Sabe quando você vem trazer teu dízimo aqui? Sabe o que isso está dizendo? Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida. Tudo que eu tenho, isso é teu. Eu não tenho medo de me entregar ao Senhor, de entregar aquilo que o Senhor me dá, que o Senhor me dá o privilégio de administrar, porque a minha vida está enquadrada na tua vontade e no teu querer. Irmão, a relação de entrega com a relação de contribuição é muito profunda. tem a ver com estar ajustando a sua vida ao querer e ao agir e a vontade soberana de Deus na sua vida. Pode escutar um amém? Glória a Deus. A segunda coisa que nós podemos classificar sobre sonhos. Eu falei primeiro sobre os sonhos de Deus plantados em nosso coração e os nossos sonhos pessoais. Casar, ter casa própria, negócio, enfim. sonhos que não entram em choque com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Então, a família abençoada vai se chocar com a vontade de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Não. Ter um bom trabalho, um bom emprego para dar uma boa condição para a sua família, para estudar seus filhos, para se alimentar, para vestir-se. Isso entra em conflito com a vontade de Deus? Não. Não, porque se fosse uma coisa assim não existiria o trabalho e Deus tinha abolido da terra. Algum problema em você melhorar cada dia? Não viver em função disso, escravo disso, mas algum problema com isso? Não. Já abesorou e disse, Senhor me abençoe e Deus falou, amém, eu vou te abençoar. Amém, igreja? Nenhum problema com isso. Olha o que diz em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O segredo de receber é pedir segundo a sua vontade para a nossa vida. Amém, igreja? Deus, meus sonhos são sonhos que agradam a Deus ou não? Senhor, é a tua vontade. Irmão, veja bem, a gente não pode ser bobo, tem que ser esperto. Eu orei a Deus para casar com aquela senhora que está ali, aquela bonitona lá. Ela não orou muito, né? porque eu tinha mais oração e mais fé, irmãos. Eu nem deixei ela escolher, eu fui, orei e falei, Deus, é com ela, acabou. E aí eu vou casar com essa aqui, senhor. Estou brincando, irmão, falei isso sim, mas fui orar. Quando eu vi a primeira vez, eu falei, eu vou casar com essa mulher. Ela era noiva, não, não fiz feitiçaria nenhuma. Escuta aí. Mas o dia que ela terminou noivada, eu falei, é hoje, partir para cima, irmão. Você tem que orar e tem que agir, né? Estou falando sério. Eu me lembro que ela estava no ônibus, a gente estava voltando da igreja e ela desceu para não dar na cara, eu desci uns dois pontos depois e saí correndo. Estou falando literalmente correndo, falei, é hoje, fui para cima e orei a Deus, orei, orei ao Senhor e o Senhor falou comigo, eu separei ela para ser tua esposa. Aquilo para mim foi muito importante, sabe por quê, querido? Porque deu direção de Deus e eu falei, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu sei que tem muita gente que casou e falou, pastor, eu não orei, então posso separar? Não, meu irmão, aguenta a bucha aí, fica quieto, entendeu? Problema seu, resolva isso. como que eu resolvo, pastor? A jararaca é muito brava, não dá para domar, não tem problema, vai você para a presença de Deus, fica bonzinho e deixa Deus agir. Uma hora, uma hora o milagre acontece, amém? Fala, Deus, graças a Deus. Fala, fala, irmão, graças a Deus. A gente tem que dar graças por tudo, inclusive pelas tribulações da vida. Amém? Muitas vezes o casamento está uma tribulação, mas dê graças a Deus. Quem mandou você casar? Paulo diz, olha, você não consegue ficar sozinho, case, mas melhor que se não casasse. É verdade, irmão, está na Bíblia. Mas eu orei, irmão, para isso, graças a Deus que eu orei. Ela fazia parte da vontade de Deus para a minha vida. Amém? A gente precisa de direção de Deus. Se você orar a Deus, segundo a vontade do Senhor, se é o querer de Deus, irmão, pode ter certeza, você não vai ficar sem nenhuma bênção na sua vida. Deus vai te trazer milagres, bênçãos, coisas tremendas. O cara tem uma esposa meio ruim, ora lá, Deus, mata essa mulher, por favor. Deus não vai te responder essa oração, é contra a vontade dele. Existem coisas que a gente deseja no coração que é contraditório a palavra de Deus e Deus não vai responder nada disso. Amém, igreja? Agora, quando você começa a consagrar a tua vida no altar, aí está o segredo. Falei logo aqui no começo sobre devocional, tempo com Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vai aprender a orar dentro da vontade de Deus. Porque à medida que você desenvolve um relacionamento íntimo com o Pai, os teus sonhos começam a ser transformados. Você nem percebe, mas o agir invisível e sobrenatural de Deus começa a tocar teu coração. Por quê? Porque teu coração está no altar, você está buscando a presença do Pai. Logo, as tuas vontades, os teus desejos, as tuas necessidades começam a ser afetadas pelo poder e pela glória de Deus. Quanto mais na presença de Deus você fica, amado, mais tranquilo e sossegado você fica diante do Pai. Você entende que aquilo que saiu da sua vida saiu porque o Senhor tirou. Aquilo que foi acrescentado porque Deus colocou afinal Deus opera tanto o querer o realizar o poder de Deus é que vai dar direção a teu viver porque você está ajustando teu coração a Deus. Tem muita gente que se precipita nas coisas porque acha que Deus não está cuidando porque Deus não está administrando está demorando demais Senhor essa resposta mas enquanto a resposta demora Deus trabalha. amém e a gente muitas vezes se torna ansioso tem gente que diz assim puxa mas por que aquele irmão prospera e eu não estou prosperando tenha tranquilo irmão tenha tranquilidade o tempo de Deus para a sua vida é diferente do tempo de Deus para a vida do seu irmão o agir de Deus para a sua vida é um para ele é outro quanto problema a gente enfrenta por conta da ansiedade o que é a ansiedade a ansiedade é o desejo de ter alguma coisa independente do que Deus quer você se torna ansioso eu quero eu quero eu quero eu quero mas não não sabe se isso é a vontade de Deus quando nós descobrimos a vontade de Deus para a nossa vida e isso advém de relacionamento de intimidade com Deus nós começamos a ter sossego a ter paz no coração opa demorou um pouco mais mas Deus está no controle Deus sabe o que faz e o que Deus faz para a nossa vida é melhor do que aquilo que eu imagino amém igreja e nós começamos a nos adequar está demorando um pouco mais muitas vezes o teu plano é ser como eu queria né irmãos ser administrador de empresa ser empresário ganhar dinheiro alguma coisa errada nisso não estava errado para a minha vida porque esse não era o plano de Deus para a minha vida quando eu entendi e eu parei de lutar contra que Deus havia me chamado para a obra do ministério aí depois você pensa assim agora então quando Deus chamou acabaram-se os problemas não estou no centro da vontade de Deus vai ter problema vai ter dificuldade porque mesmo no centro da vontade de Deus Deus vai ajustar o seu caráter Deus vai ajustar o seu emocional Deus vai tratar e Deus continua tratando comigo irmão ser pastor não é brincadeira não é paulada todo dia não estou reclamando não estou dando glória a Deus por isso tem gente que tem medo de ser pastor vou dizer uma coisa para você queridos sendo pastor médico engenheiro advogado o que for Deus vai tratar o teu caráter Deus vai quebrar o teu orgulho porque a glória tem que ser única e exclusivamente do Senhor a Bíblia diz que ele não divide ele não divide a sua glória com ninguém amém quando a glória não é do Senhor alguma coisa está errada conosco bem vamos lá Salomão queria ele tinha sonho e o que ele pediu o Senhor me dá sabedoria para julgar o povo me dá sabedoria para governar sobre esta nação sabe por quê? lá no fundo do coração dele ele não queria errar ele queria fazer aquilo que fosse agradável a Deus amém oração sábia irmão e Deus deu o que ele pediu e Deus e Deus deu muito além daquilo que ele pediu até o que ele não precisava ele foi sábia até uma certa altura eu entendo que a sabedoria de Salomão tem lá suas dúvidas mas a Bíblia diz que ele julgou muito bem o povo mas ele não teve sabedoria quando ele casou com mil mulheres uma já dá trabalho você imaginou mil isso é muita loucura isso já era para a vaidade dele para o ego dele tanto que você vai ver a história de Salomão no final da história dele não é muito legal imagina uma irmão já dá trabalho mil a ser burro assim lá longe tudo bem mas Salomão tinha sabedoria ele pediu Deus deu a ele e ele governou enriqueceu a nação ele foi um homem muito próspero a Bíblia diz sobre a rainha de Sabá que foi aos pés dele para entender da sabedoria que Deus tinha dado a ele todos todos buscavam aquela sabedoria porque ela vinha vindo de Deus irmão o que diz a Bíblia aquele que tem falta de sabedoria peça ao Senhor que ele dá lá em Tiago eu aprendi uma coisa com o meu pastor o pastor um homem impressionante uma igreja muito grande um referencial da igreja quadrangular homem honesto sério homem de Deus impressionante a vida daquele homem eu escutava ele falando assim quando eu não sei eu peço ao Espírito Santo e ele me ensina sabedoria irmão veja o temor do Senhor é o princípio da sabedoria quando você teme a Deus o espírito de sabedoria vem sobre a sua vida e você começa a funcionar diferente você começa a agir diferente porque Deus vai contigo Deus dá graça Deus dá entendimento quantas vezes irmão eu estou aqui a igreja a igreja é um lugar de muitos conflitos as pessoas entram em guerra muito facilmente e tem momentos que eu estou orando a Deus pedindo a Deus como é que eu devo fazer fala comigo me dá uma estratégia como resolver isso e a gente escuta do Espírito de Deus espere não faça nada vá por aqui fale aquilo conversa com tal pessoa faça assim agora agora mude eu vou na onda do Espírito Santo sabe por que querido? porque o Espírito Santo sabe como funcionam as coisas amém existem sonhos que a gente chama de utopia as coisas mirabolantes exageradas fora da realidade isso não é sonho de Deus sonhos de Deus tem a ver com o reino de Deus amém? glória a Deus terceira coisa a Bíblia nos ensina alguns princípios para que Deus realize nossos sonhos coloca para mim querido salmo de número 37 versículo 4 e versículo 5 aqui está deleita-te em outra versão agrada-te em outra versão ainda está um pouquinho diferente agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais Ele fará na versão da linguagem da tradução da linguagem de hoje está escrito assim que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja em outras palavras estar satisfeito em Deus é o segredo estar feliz em Deus não é feliz dos benefícios não é feliz das bênçãos mas estar feliz em Deus você está entendendo irmão? amém igreja? tem gente que não é feliz pelo que está vivendo tem gente que não é grato pelo que tem outro dia apareceu um chastezinho ali no Face o cara olhou dentro de um carrão esportivo e falou eu queria um desse o outro do lado dele olhou para aquele carro que ele tinha e falou eu queria um desse o outro olhou para ele e falou eu queria um desse aí tinha um cara com a bicicleta e disse nossa eu queria um carrão desse aqui o carro velho aí o cara lá da janela olhou tinha outro dia andando a pé ainda disse eu queria uma bicicleta dessa aí o outro lado da janela olhou uma cadeira de roda e falou eu queria umas pernas daquela ali para andar a gente não é satisfeito em Deus por nada a gente reclama demais reclama da casa do carro da esposa do papagaio do cachorro se tem sol se tem chuva se faz frio se faz calor se a roupa ah eu não vou na igreja com essa roupa imagina o outro não tem nem roupa para vir a gente não agradece a Deus a gente não está satisfeito em Deus e aí está um grande problema de não entender os projetos de Deus os sonhos de Deus nós precisamos nos alegrar por estarmos no momento que nós estamos seja ele bom seja ele ruim a Bíblia diz que a alegria do Senhor a nossa força é a Bíblia diz alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor a gente não se alegra a gente vive mais tempo murmurando entristecido aborrecido com as coisas do que feliz obrigado Senhor porque eu sou baixinho obrigado porque meu nariz é grande vou perguntar para a pastorinha ali eu nunca reclamei da minha estatura nunca eu sou feliz irmão a gente tem que estar satisfeito em Deus tem momentos na vida da gente que é difícil você se comportar com essa alegria essa satisfação mas quando entendemos que Deus está no controle do nosso viver que Deus tem o melhor para a nossa vida nós começamos a nos alegrar Senhor até essa prova que eu estou passando faz parte do plano perfeito que o Senhor tem para a minha vida Deus vai dizer faz então me alegro eu me alegro no Senhor sabe aquela pessoa difícil da tua família que está fazendo você sofrer Deus está usando ela ai pastor está brincando sério 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 irmão me alegro no Senhor alegrar-se no Senhor estar feliz em Deus ter prazer de andar com Deus de fazer a obra de Deus de realizar os sonhos de Deus aqui na terra sabe o que é isso? é estar envolvido na célula é pregar é anunciar é falar da salvação tem gente que só fala que Jesus é bom quando tudo está indo bem mas Jesus continua sendo bom se vai bem a tua vida você não vai Jesus continua perdoando o pecado se você está bem ou se você não está Jesus continua salvando o pecador na condição que ele se encontra só que a gente a gente fica fechado não fala que a gente tem um conceito errado aí um conceito humanista dentro da igreja que se as coisas não estão indo bem é porque Deus não está te aprovando tem nada a ver uma coisa com a outra isso é um conceito humanista de felicidade hedonismo onde você tem que ter pra ser feliz momento de consumo de satisfação de prazer por ter coisas momentos pseudo felizes que passam a cabo ah sou feliz porque agora tenho sexo sou feliz porque agora tenho bebida porque agora tenho droga eu sou feliz porque agora tenho uma mulher porque agora tenho dinheiro e quando não tenho eu sou infeliz não é sobre isso que a bíblia está dizendo Jesus quando falou sobre paz ele disse a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar a felicidade em Deus a paz em Deus não tem nada a ver com circunstância com o que temos ou deixamos de ter mas tem a ver com estar satisfeito na presença do Senhor isso tem a ver irmão com estar realizado em Deus tem muita gente que não faz obra de Deus sabe por quê? porque está tão preocupado em fazer a sua própria obra em realizar seu próprio sonho por isso que não está feliz em Deus não está satisfeito em Deus quanto crente que a gente conhece frustrado em depressão porque a tua a vida está focada no seu prazer pessoal deixa eu lhe dizer irmão com muito amor eu quero falar isso para você você está equivocado você está equivocado na sua caminhada você vai continuar anos na igreja sem entender o projeto de Deus para a sua vida pastor quer dizer que o negócio funciona assim? isso mesmo enquanto você não se ajustar à vontade de Deus você vai continuar sendo infeliz dura essa palavra porém verdadeira qual é o problema do crente? ele não está pronto ele vê o milagre vê a glória de Deus mas ele não se rende como Isaías o senhor tocou os lábios o senhor tocou os lábios de Isaías ele viu o senhor ele diz ai meu Deus eu vi o Deus vivo o que será de mim e o senhor estava dizendo estou procurando alguém para enviar tem ai ele disse eis-me aqui senhor envia-me a mim a resposta que damos a Deus naquilo que interessa a Deus você está pronto a servir o senhor? e ai começa a alinhar-se as coisas quando nós temos prazer em andar com Deus prazer em andar na presença do senhor ah pastor eu acho que não é assim eu não tenho esse chamado esse ministério essas são as mentiras gospel os chavões evangélicos que não revelam verdade mas que nos faz viver numa falsidade cristã todos nós fomos chamados por Deus para fazer a obra dele quer ver um crente infeliz? é um crente desocupado no reino de Deus ele não prega ele não anuncia o evangelho ele não dá testemunho o mundo está passando ao lado dele muita gente indo para o inferno e ele está indiferente está preocupado com o que? está preocupado em ganhar dinheiro está preocupado em trabalhar estou preocupado em realizar o meu sonho o sonho de Deus um dia quem sabe e aí está o perigo e aí está o problema porque Deus não não é nosso servo Deus não é nosso empregado Deus não Deus não existe pra nos servir nós existimos pra servi-lo ele é o senhor nós somos servos e o servo não faz o que quer faz o que o seu senhor manda amém igreja e nós enfrentamos problema com isso Hebreus 11 6 diz assim de fato sem fé é impossível agradar a Deus por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam ou seja abençoador dos que o buscam mas eu preciso crer que ele existe esse crer implica numa atitude de fé numa resposta pra Deus daquilo que ele tem feito pela minha vida amém ah eu não vou me envolver não tenho tempo não dá ganhe almas irmãos ganhe almas pregue o evangelho insiste em vidas se é que eu posso dizer vou usar essa expressão é numa empresa você tem que descobrir qual é o negócio da empresa amém tem empresa que o negócio deles é educação outros é saúde outros o negócio deles é ganhar dinheiro é vender um produto é prestar um serviço amém sabe qual que é o negócio de Deus irmão o negócio de Deus é almas o negócio de Deus não é nos abençoar com com riqueza e prosperidade o negócio de Deus é ganhar almas é saquear o inferno esse é o negócio de Deus amém qual é o problema da igreja a gente vem na igreja para receber uma bênção para Deus ajudar a pagar a conta para Deus transformar um problema para Deus mudar aquela situação a gente vem na igreja para isso nós não entendemos porque que não funcionamos bem porque nós estamos equivocados naquilo que Deus tem nos chamado para fazer nós estamos equivocados o negócio de Deus não é empresas o negócio de Deus é almas a economia do reino de Deus funciona em torno disso salvar o pecador porque Deus investiu o seu melhor porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna o negócio de Deus é levar não é prosperar não é abrir portas não é fazer milagres financeiros não é isso o negócio de Deus é ganhar almas sabe o que acontece conosco irmãos nós invertemos as coisas primeiro vou ganhar dinheiro se sobrar tempo eu faço alguma coisa para Deus e aí começam os problemas os problemas se agravam se evolumam por conta disso estar satisfeito em Deus é entender a vontade específica de Deus e nos enquadrar enquadrarmos a isso mas eu não vou poder estudar pastor não vou poder trabalhar não vou poder ganhar dinheiro claro que pode afinal de contas Deus te coloca na faculdade para você pregar o evangelho Deus te coloca naquela empresa para você dar testemunho e pregar o evangelho de salvação amém Deus te plantou nessa família que você vive para você ser uma testemunha viva e verdadeira do evangelho de Cristo e pregar o evangelho ali dentro aonde Deus te plantou irmão é para que você seja um missionário do reino dele ah eu não sou evangelista não tem nada a ver com ser evangelista evangelista é outra coisa o evangelista prega que nem na Nigéria agora recentemente um apelo 780 mil pessoas aceitaram a Cristo a multidão estava ali 2 milhões e 400 mil pessoas para ouvir um pregador povo sedento com fome isso é evangelista agora nós somos chamados para pregar o evangelho para toda criatura Deus levanta alguns Theoli Osborn que já faleceu Reinhard Bonnke e outros tantos que estão pregando pelo mundo afora como evangelistas Billy Graham são evangelistas ah eu não sou evangelista não você não é evangelista você é nascido de novo você foi salvo com um propósito não fostes vós que me escolheste porém eu vos escolhi a vós para que vades e deis fruto ele não está falando aqui de maçã de pera fruto é alma para que deis fruto e o vosso fruto permaneça sabe as bênçãos materiais e financeiras sabe o que que é são consequência que Deus acrescenta na sua vida não é o objetivo amém igreja João 9 31 diz sabemos que Deus não atende a pecadores mas pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade a este atende irmão vamos ler de novo esse versículo João 9 31 sabemos que Deus não atende a pecadores mas pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade a este Deus atende escute isso igreja aqui está o princípio mais poderoso que você possa imaginar para mudar a tua vida em todas as áreas eu já vi muito crente que colocou a mão no arado e sabe como é que é a gente pensa que vai se envolver na obra de Deus e nós vamos ser tratados que nem com beijinhos né coisa nenhuma irmão vocês quando se envolvem na obra de Deus é paulada para todo lado já leva paulada envolvido ou não envolvido você vai levar a bordoada mesmo ah então eu não vou me envolver na obra de Deus pastor então você vai ficar à beira do caminho mendigando e pedindo que Deus faça coisas e Deus não vai fazer porque eu vou ler o versículo de novo sabemos que Deus não atende a pecadores mas pelo contrário se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade a este ele atende então se você não faz a vontade de Deus significa que Deus não vai atender o teu clamor e o teu pedido estamos de acordo aqui amém aí está o problema de muita gente que Deus não responde orações fica orando 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 e Deus não responde porque que Deus não responde porque nós nos recusamos fazer a vontade de Deus honestamente você tem que ser recusado a fazer a vontade de Deus quantas vezes você disse não para o Senhor não vou me envolver em célula não vou pregar o evangelho não vou não faço tirou a mão do arado não quero mais saber estou cansado e eu não conheço crente nenhum ainda não vi um crente que esteja indo bem que tenha deixado tenha tirado a mão das coisas de Deus eu não conheço se você conhecer alguém me apresente porque todos que eu conheço que tiraram a mão do arado começam a ir de mal a pior sabe por quê? porque a palavra de Deus é verdadeira qual é o segredo pastor? envolva-se diga para o irmão do seu lado envolva-se melhora essa conversa diga envolva-se no reino de Deus amém olha querido eu vou dizer a você assim que a gente precisa de ter Deus do nosso lado João 15 14 diz vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando sabe o que Jesus manda fazer? ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura na verdade a palavra aqui ide por todo mundo ela está no original no grego ela está no gerúndio o gerúndio indica o quê? movimento ação o texto original está escrito assim indo por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura indo é trabalhando comendo passeando viajando aprendendo ensinando está entendendo? cantando cantando tocando pregando falando vivendo indo por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura você está me entendendo? tem muita gente que ainda tem um modelo de igreja na cabeça recebeu a unção de lustramóveis tem muita gente assim a unção de lustramóveis senta assim no banco e fica terminou? ficou bem polidinho vai para casa domingo que meia eu volto ele senta e tem uns que parece que tem uma coceira não para sentado vai e levanta vai e levanta vai e levanta vai e levanta é porque deve ter formiga aí nessa cadeira entendeu? eu nunca vi isso irmão como que o povo gosta de levantar e andar na igreja não podia ficar sem essa um pouquinho se a pessoa tem um problema físico tem que ir ao banheiro porque a bexiga tem problema tudo bem não é para você agora aquele que não se acomoda toda hora fica para lá e para cá para lá e para cá para lá e para cá é estranho isso né? você sabe né irmão que é feio feinho mas tem gente que é uma piada uma vez ou outra a gente sabe que tem dias você quer ver Deus fazer os teus sonhos se tornarem realizados entendeu bem a palavra Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele ah mas eu sou membro da IPC vou na célula você não tem compromisso com Deus meu irmão você está enganando a si mesmo amém quando nós alinhamos a nossa vida a Deus Deus começa a trabalhar em nosso favor você está pronto a sujeitar a tua vida a vontade de Deus está mesmo você tem sonhos se Deus pedir para você renunciar ao teu sonho você está pronto abrir mão do teu sonho para fazer o sonho de Deus quando o senhor falou comigo assim larga tudo isso aí vai para um lugar que eu vou mostrar para você eu não conhecia Campo Morão irmão aliás eu tinha vindo aqui uma vez em fevereiro quando foi em setembro eu estava aqui de mudança fevereiro de 99 o senhor falou para tudo que você está fazendo eu tenho uma outra história para a sua vida se Deus falar para você eu quero que o teu sonho da tua faculdade que você tem você renuncie que você vai fazer uma outra faculdade que tem a ver com o meu reino tem momentos irmão que Deus vai falar com você assim aquilo que você tem que você tanto ama que você tanto gosta não é mais teu agora é meu entrega na minha casa sabe querido você vê que a gente não fica chacoalhando as pessoas aqui para arrancar dinheiro de ninguém porque nós não estamos aqui com essa finalidade mas é impressionante quando o Espírito Santo fala porque ele fala mesmo dá o teu carro dá a tua casa e Deus pede irmão quando aquilo está acima de Deus Deus pede quando aquilo tem mais valor do que Deus na nossa vida será que Deus se Deus pedir o teu sonho você vai entregar o teu sonho a ele amém igreja você quer ver Deus fazer milagres na sua vida mover a mão dele de uma maneira sobrenatural renda-se ao Senhor do que Deus amém o teu sonho não é o teu sonho o teu sonho que Deus não é eu se Deus não é o teu sonho que Deus e Deus que Deus